O Estriga, o roupeiro, tinha um pastor alemão que andava no campo. Esta premia das melhores faro, gaivota... E a gente vai entrar em campo e está uma poia do pastor alemão, mas daquelas... Valentes. O Paco chega e olha para aquilo... Estriga! Chama o Estriga! Uma vergonha, uma vergonha! Isto aqui! O Estriga vem! Quem é o Estriga? O teu cão e o cão? Ele olha para o céu... É das gaivolas! É das gaivolas! Já cá estamos de novo, é a segunda parte do Bar Sport TV com o João Oliveira Pinto e com o Paulo Pilar. Dois antigos companheiros da equipa na formação do Sporting, depois das carreiras foram divergindo. O João Oliveira Pinto, que foi campeão do Mundo de Sub-20 em 1991, já o dissemos a semana passada, o Paulo Pilar... Noventa e um, noventa e um, noventa e um. O Paulo Pilar... O Paulo não entrou nessa seleção derivada a uma lesão que contraiu e não lhe possibilitou então estar nessa fase final. A semana passada foi realmente uma conversa, Carlos, conversa com um ritmo alto. Ritmo de seleção, ao fim e ao caso. E esta segunda parte, eles estão aqui um pouco duvidosos da capacidade, mas... Não, eu não acho a capacidade, eles estão aí com vergonha de contar alguma coisa. Não estou na... Ah, mas isso já sabes como é que é. Ah, mas podem contar. Vamos lá começar com o João. O João tem aqui, queres que conte uma do João? Já que sabes, vai ser. No João, acabámos a época no Nestorila, eu treinador. E ele, ainda, já é jogador. Mas já contaste essa no início? Contei, não. O almoço, no jantar, despedida. E fomos a Monsanto. A Monsanto é um restaurante, atenção. Fomos a Monsanto fazer o jantar despedida. No clube de ténis. Nessa altura, eram finos. Éramos mesmo finos. Fomos a Monsanto. Vamos a Monsanto, jantar despedida. O João, mas acho que isto já era hábito, em todo o lado. No jantar... Já sabes que é um jantar avantajado. Bebe-se à vontade. É fim da época. Fim da época é normal. Durante a época não. Durante a época era a quarta. Um jantarzinho e tal, bem bebido sempre e tal. Malta sempre assim. E o João nunca se levantava na mesa. Mesmo que tivesse pedido para ir a casa do banho. Se era para participar era para participar. Não, tinha uma garrafa aqui debaixo. Nem se levantava. Vai para a garrafa. E entretanto, acabámos e a malta começou toda. Mestre, vamos ver um copo e tal. Vamos ir a qualquer lado. Isso é o clássico. Leva a gente da capital e tal. E tal. Lá falei com o meu amigo Paulo Drummond. Lá entraram todos. Que era difícil, não é? Entrámos todos e tal. Entrámos. Vou ao balcão. Vou pedir um copozinho. Já acordou. E o menino João, já depois de jantar, mete-se assim ao meu lado ao balcão. O balcão dava-lhe para aqui. Está ele só com a carola ali para pedir um copo. Pé do copo e quando eu olho, pá, sinto os pés molhados, pá. Imaginas o que ele fez? Mijou-me. Treinador, não é? Fim da época. Fim da época. Vale tudo, não é? Ainda eras ou já não eras? Tinha acabado o contrato? Não, tinha lido demais. Foi naquele dia que acabou. Isso era um vicioso. Eu fiz contrato a primeira vez. Esse ano, quando acabámos a época, eu não tinha ainda contrato. Tinha de jogador, não é? Porque eu era jogador. Sim. Ao fim e ao cabo eu estava a jogar e depois fui jogando o treinador. No outro ano fiz contrato. Não te lembras nada do contrato que eu fiz? O que é que eu recebia? Não. O presidente era o Nuno Carvalho. Ok. Antes era o que foi presidente do Sporting? Do Sporting. O alto. Como é que se chama? O doutor... O Felipe Soares Paralho. É esse mesmo. Em sua época? Você lembra? Nuno Carvalho. O meu primeiro contrato de treinador... Era X em dinheiro... Ali não havia muito dinheiro, não é? Mas era X em dinheiro... Coratos. Não? Nem calculo. Ele... O Nuno Carvalho era administrador da SPGA. A SPGA era a transportadora da tabaqueira. X em dinheiro e X em SC gigante. Que eu poupaste-te muito alto. Poupei? Era três caixotes destes cinco. Caixotes não eram volumes, não eram três volumes. Três caixotes grandes, eu lembro-me deles... Por época. Não, para a época. Para a época. Eu lembro-me deles estarem todos no dia que a Mal tinha que receber. Eu lembro-me de chegarem os caixotes e eles estarem todos na porta do balneário deles, eu no meu gabinete e os caixotes a chegarem e eles estarem todos a gostar. Com isso. Era o meu primeiro contrato. Foi dois dos maiores grupos que apanhei. Fantástico, esse grupo. Há quinta jornada já tínhamos descido de visão. Mas era mal. Sabe o jeito? Pronto, eles substituíam o Fernando Santos por causa disso. Estávamos mal. Mas era um grupo. Era um grupo. Estávamos sempre na mesma bitola, desde a primeira. Mas, em termos de jogadores, eles eram novinhos, uma alta nova. Sim, qualidade. Qualidade havia. Chamavam-me o Carcaça, na altura. Apá, ajudavam-se muito uns aos outros, mesmo particularmente em termos de casas, se um precisava de dinheiro e investavam uns outros. Apá, um grupo do melhor que eu vi, muito interessante mesmo o grupo. Foi, foi. Eu, na altura, tinha o meu cacifo. Cacifo. O meu cabido. Era o cabido. Era o cabido. Era o cabido. O meu cabido era mesmo ali à entrada da porta. Que havia aquela mesa, lembras? Sim, vai ver. E depois ali à entrada da porta. Era a mesa dos convites. É, vai ver. Quem não deixasse ali convite para mim. Eu tinha que ter muita gente podia. Alguma deixasse de dar um copo. Vai, João. Vai, João. Solta lá uma. Olha, esta foi em Guimarães com o Mário Pérez. Vamos jogar com o Porto. Mário Pérez. Chovia a semana toda. O Porto tinha uma equipe. Isto em 92 ou 93. O que é que ele pensou? Vamos treinar sempre no campo principal e vamos lixar o campo todo. Que eles chegam aqui e não conseguem jogar. O Porto com o Domingos, com o André, já Magalhães, Fernando Couto. A gente foi mesmo no sábado, na véspera, não poupámos o campo. Encurtou as balizas mesmo no meio campo. Pimba Carrinhos. Pimba Carrinhos. Há vontade Carrinhos. O Porto chegou lá, Pimba, 3. Pimba Carrinhos. Pimba Carrinhos. Não valeu-te. Não valeu-te. Não valeu-te. Não valeu-te a pena. Eu acho que é um erro fazer isto. Sabe-te o quê? Por quem é melhor, por exemplo, num campo desses, mais rápido domina a bola do que o outro que é menos qualidade. É capaz, é. Jogaste na altura do Porto que tinha um avançado, que era o Walsh, não era? O Walsh? Não, não. É do tempo do caso. O Walsh é meu tempo. Eu lembro-me perfeitamente dele. O Walsh era fortíssimo. Era irlandês, não tinha? Era, era. Galês, galês. Galês, galês. É uma coisa assim. Valente. Era, era... Grande jogador. Era fortíssimo no Walsh. Eu ia pegar aqui no... Pega lá. Na garrafa do João, mas não vou pegar. Na garrafa dele? Naquela... Uma história que eu tenho com ele também a Ibiza. Olá. A primeira viagem que nós fomos a Ibiza foi só eu. Eu enjoei a Ibiza. O meu pai mandava-me sempre férias para Ibiza e enjoei. Foi. 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 O primeiro ano que fomos que fomos só três. Fui eu, o João e o rapaz que tratava de nossas coisas. Que era o Luís Fico. O Figa. Ele estava dos... Passaportes e coisas que aquilo. Luís. Luís, trata aí que a gente... Era o mais responsável. Tá. A gente é mais velhos. A gente é mais velhos. A gente é mais velhos, mas ele era o mais responsável. É. Depois estávamos lá a Ibiza. Fomos só uma semana. Por isso é que a gente no ano a seguir fomos duas semanas. A gente gostou tanto daquilo. Mas nessa primeira semana a gente tínhamos lá um Tascozinho. Que até depois o senhor do Tasco ficou amigo do Figue, não foi? O Toninho. Eu gostava no Barcelona. Que a gente íamos lá sempre jantar. Jantar quer dizer. A gente devava cinquenta pesetas, não era? No primeiro dia e no segundo já tínhamos lá sessenta. A gente praticamente não jantávamos. Víamos era muito. E lembra-me que estão lá umas viúdas sentadas ao pé de nós, não sei quê. E a gente já bebidos. A gente começava... Víamos uma careca ou duas. Para falar. E elas queriam se meter e não sei quê. E aí o João estava com vontade. Agarrando o copo imperial. E põe-se ao pé de ela. Um beer, no good. E ela... Aí, tu me esvazou. Ah, no good. Vira-lhe. Vinha vazou. Vazou depois em cima da mesa. E ela foi provar e depois... Ao invés de me meter na garrafa... Pô... E ela foi embora. Está sempre sempre me tiratando. Foi embora. É normal. Ainda bem que isso já passou. É verdade. Eu sei que... Pô... Eu fiz uma... Que agora... Pronto. Já que estamos nisto, olha... Bora. Chegue lá. Eu fiz uma na despedida do solteiro do Rui Costa. Fomos para o Roda, para a Marisqueira. Na Estrada Benfica? Na Estrada Benfica. E eu não me levantava. Lá está. Não tinha a garrafa sempre. E encho duas garrafas. Isto é verdade. E eu jogava em Guimarães na altura. E vamos para o Atec Enfim. E era o Zé, que era o dono do Atec Enfim, um gajo de caracóis. Sim, senhor. Eu deixo as duas garrafas, meto a Roda e vou-lhe oferecer as duas garrafas... Cheia. Que trouxe Guimarães. Ele abre o frigorífico e mete o frigorífico. Agora se moveu ou não. Fica para sempre essa dúvida. Juro. Nem ele sabe disto. Abriu e diz que está azedo. Era para cervejar-te ou não. Era para cervejar-te ou não. O tempo, se calhar, nas pipas de plástico. Se calhar que não serve. Tenho uma no Atlético, com o Mr. Marinho, que era o satélite do Sporting na altura. O primeiro ano que já recebeu. Junos para Sénia fomos para lá. E era o Sousa Sintra ou o presidente do Sporting. E há dois ou três jogos que ele tira-me. Acho que com o Zé, sabes como é que eu me esqueço. E eu passo para ele. F***-se, agora é sempre o mesmo ou quê? E ele diz-me que aquela coisa de meio. Toma, sereno. Vai para o c****, vai-te que acharam o Sousa Sintra. É a rima antiga. Foi mesmo. É a rima antiga. Mas foi o homem que adorei. Ah, o Marinho era destas. Adorei. Calçava a bota, aquela bota, como o Mundial Simeira. Vai-lhe fichar. Como o Mundial Simeira. E corria como o Garças. É um gajo impecável. Como o meu filho. Sim, o Zé. O nosso amigo Zé. O Zé Carlos. Mas até os comia. Agora joga às vezes com ele. Ainda jogas? Cai quatro ou cinco vezes sozinho. Vai-lhe fichar. Vai-lhe fichar. Vai-lhe fichar. É o Zé Carlos, mano. Acho que vai fazer tudo pressa. Solta. Agora vou contar um... Isto é uma história, uma história. É um episódio que eu tive de ir para o Canadá. Tentar a minha sorte. Isto foi em troca... Foste cantar ou jogar? Não. Foste cantar? Fui para jogar, mas... Eu não sabia desta. Não, não sabias porque isto é... O Bruno Xavier foi um rapaz que teve um bar lá em cima em Alessa. Que foi numa hora, sabes que é? Sim. Ele jogava no Canadá. Sim. E a condição de ele poder sair... Então apanhaste lá o Cois. O... O... No Estrela e no Benfica... O Canadá não apanha nada. Só foi alguma doença. Não, tinhas o Cois. Só foi alguma doença. Na seleção de sub-21, o defesa esquerdo, como é que se chamava? Que jogou no Benfica e no Estrela. Não. O Fonseca. O Fonseca. Não, mas... Só estava o Bruno Xavier e ele jogava no Impacto de Monterreal. Que agora está na 1ª Liga, que na altura estava na 2ª Liga. E eu fui para treinar lá, que a condição era... O Bruno só podia vir se pudessem lá dois jogadores. E no aeroporto estava eu e um rapaz de cor, que era o Pasqual, que era um central, que também tinha jogado numa hora, o que é que é. E estávamos para embarcar e ele testiu logo. Ele disse, já não vou, Paulo. Eu disse... Ah, vou eu, se lixo. Chego ao Canadá, Toronto, Toronto, Montreal. Tudo à minha pala. Viagens. Tudo à minha pala. Vou arriscar. Já fostes. Vou arriscar. Cheguei lá domingo. Imigrante. Cheguei lá domingo. Cheguei ao aeroporto, senti-me logo no jogador da bola. O meu nome. Um gajo com o meu nome. Paulo Pilar. Eu assim... Bem, à partida já me conhece. O gajo está ali. E eu... O gajo que eu pede-me, olha, toma 200 dólares. A falar inglês. Vou-te pôr a um hotel. Porque eu nem percebi nada que eu lhe disse. 200 dólares e se passe na vida. Eu disse... Agora vai-me pôr no hotel. Não sei onde é que é o camp. Não sei... Bem... Depois, amanhã, vão-te ligar ou não sei o quê. Bater-te à porta. Foi lá onde os gajos pescarem. Eles jogaram um domingo. Segunda-feira era véspera de jogo. Era... Era recuperação. Não treinei. Terça-feira era véspera de jogo. Praticamente não treinei. Quarta-feira era jogo. Não treinei. Só treinei na quinta. Mas até chegar até quinta-feira, eu à noite... Eu ia ao treino, não é? Mas à noite... À noite ia para o hotel. E um restaurante... Só dizia... Sabia dizer uma palavra... Era chicken. Chegava ao restaurante e diz... I have chicken? Não. Então eu vou para o hotel. Chegava ao hotel... Chegava ao hotel, comprava dois kit-quets ou dois garotinhos... E marchava. Bem, quando não perdi peso, foi aí. Agora é que eu estava... Estava mesmo para ir para o Canadá. Chega à quinta-feira, o único treinador que pode chegar mais ou menos, cujo jogo era só domingo. Vou treinar, mais ou menos. Entra dentro do campo, mas é o treinador. Terno de herbal, turno de herbal... É isto, não é? Para acolher às voltas. Não, era para mudar o flanco. Ah! Eu tinha que ir para partir tudo. Estou aqui há três dias ou quatro. Você estava para passar a bola para aqui e para ali. Eu pegava na bola para cima dos mexicanos. Acabou o treinador e disse, epá, não contamos contigo, pá, porque agora vamos entrar na época de inverno e isto vai ser tipo futebol sete e não sei o que. Quinta-feira, eu disse, o que é que eu vou fazer agora à minha vida? Agora só devia um domingo, está bem. Agarrei, mais. Este tem 500 contos. Fazia-me uma falta do que essas coisas. Apanhei o comboio para Toronto, fui ter com uma amiga minha, foi-me pôr no aeroporto e vim para Portugal. Uma troca com uma amiga que eu conhecia de infância. Fui aos pais dela. E tive sorte que na quarta-feira, quando eu estive em Montreal, conheci um açoriano, foi ele que me deu a alimentação. Ainda vinhas mais magro. Se não estava a deixar, chegava cá e eu pausia. Só comia chocolates. Vai, João. Apanhava-se isso muita vez. Eu em Braga também fiz as malas, despedi-me da Malta, ia para o Múrcia. Ainda bem que não rescindia o contrato, senão estava a deixar. Fiz as malas, dois dias depois disseram não eras tu que eles queriam. Voltei outra vez. Entrei na cabine. Estás a ver? Não te enganaste nem este é com o Múrcia. Não, não. Isso é da Costa. Mas era o Múrcia. Tudo. Malas, tudo feito. Dois dias depois. Não eras tu, não. No final eras tu, eles enganaram-te. Era o outro. Só tenho rescindido com o Braga. Estavas a deixar. Com mais um ano de contrato. Estava, estava, estava. Eu lá e mais uma aí dessas. Ele tem mais. Está, está. Isto foi aí no Gil Vicente. Um gajo para não ser apanhado na noite. Para onde é que ia? Para Vigo. Que é perto de 200 quilómetros, não sei. Vamos a Vigo. E vou com o Pelé, que tinha vindo do Aves, era o Pelé, não sei o que é. Sim, eu lembro. E com outro, que agora não vou dizer o nome, porque está na Federação. É pá, acho fome. Vamos para Vigo e vimos diretos para o treino. O Vítor Oliveira era o treinador. Sabes que era o… Grande Vítor. O espetáculo. O sábado era aquela pelada… Mesmo depois, que era o nome naquele tempo. É pá, esse que eu estou a dizer era guarda-redes. Baliza, tranquilo. Estás a vir direto para o treino, como é que a gente vinha? Eu encosto-me à direita, a bola vinha, cruzava. Pelada há dois toques. Pelé, meio campo. A pautá, tropeçava. Pelada há dois toques, três, quatro toques. Falta. Mas isto, dez vezes. Esqueci isso. O Vítor Oliveira, quando chegávamos fora, tinha a convocatória no… Já não cabia. Chegávamos lá, estava. Pelé, arriscada. Como é que estava? Estás a ver? Ele vira-se para mim. Pá, o homem quer falar comigo. Deve ter notado que ele estava… Tu vais falar com o homem, cá? Ele toma banho, pá. Ele usava risco ao lado. Ele toma banho, faz-me um risco ao meio, colado… Achas que estou bem para falar com o homem? Mesmo colado lambido. E é giro que eu apanhei o Vítor Oliveira agora em Aroca. Sim. Há uns cinco anos, ou seja, e falei-lhe desta história. Já podia falar ao ministro. A gente veio diretos. E ele disse que foi o único jogador que tirou da convocatória. Não de sábado, foi o Pelé. Apercebeu-se? A tua posição era mais favorável. Não, pelada de sábado. Não, pelada de sábado. Não, pelada de sábado. Não tem exposição. Eu andava o meu posto quando jogava. Cegadinho, aquela de sábado. Eu fui para a direita, a bola vinha, o outro quis para o altar. Tropeçou dez meses. Mas quando ele mete aquele risco ao meio, mesmo colado, achas que estou bem para falar que provavelmente não tens. Solta, Paulo. Há pouco de falarmos que estava mais interessado em falar com alguns jogadores, se calhar, da Distrital. Eu também estive na Distrital. Estive na Distrital. Joguei no Tires. O Tires é um futebol giro. Acho que quando chega ali à Distrital, aquilo torna-se... É uma família. Aquela é uma família elegida. Portanto, o futebol não é muito. Tem alturas que é bom, outras alturas que é nem ruim. E eu jogava no Tires. Eu jogava no Tires e por trás do campo do Tires tinha um café. Um bar. O bar normal. Que... Ah, o gajo acabava o jogo e ia lá pelas copas e não sei quê. E ficava lá até mais tarde. E eu, normalmente, em casa, era substituído sempre para as 60. Às 60, tomava banho. Que cara coisa. Apenas seja o que for. Era 30 minutos em grande. Até acabar o jogo. Eu vei minis e não sei quê, não sei o que mais. Um certo jogo, que o míster passa 60, passa 70, passa 80 e ele não me tira. O gajo do bar, assim. Ô míster, tira ao Pilar, está a manchar o negócio. Já estava o petisco preparado. Este é um gajo que ganhava mil ou dois mil, ou de mil paus, ou de escudo, ou de escudo. Olha, esgotou. Não, eu não tenho mais. É pá, tenho uma... Tem visa do Abel, do Xavier. Ah, não. Tinha uma... Tinha uma... Tinha uma... Tinha uma... E leva a cadela. Não. Arranjou uma cadela lá no aldeamento. Lembras-te do nome dela? Não, isso não lembro. Dolores. Cara, isto é verdade. Ele chegava às quatro, cinco da manhã, preparava a comida para a cadela. Dolores! A cadela era coxa e vinha ela. Todas as noites preparava a comida para a cadela. E depois foi aquela no quarto. Olha, este gajo chegou às cinco da manhã também, com o mesmo Abel Xavier no mesmo quarto. Cinco da manhã, o que é que estes gajos pensam? Não sei se era ele sozinho, se era outro. Eu acho que era ele. Que ele fazia tudo sozinho. Fui cortar mata à volta. Todo o mata que havia ali à volta, onde a gente estava, gladiamente. E encheu o quarto do Alexandre, cheio de mata. Ele dormia enquanto acordou. Ele quando acordou, parecia que estava no Nacional Geográfico. O moleque no Nacional Geográfico. Era uma selva, meu, à volta dele. Uma selva. Eu dormia na selva, meu irmão. Metez-te os arbustos. Ele estava a dormir. Depois meti tudo ao lado dele. Ele dormia num divãzinho, muito pequeno, na sala. Ele até a roupa lavava na piscina, João. Vinha às quatro da manhã e ia lavar a roupa na piscina. Ah, eu vou contar uma história. Tu vais dizer que não foi. Tu vais dizer que não foi. Isto vai ficar no ar. É assim. A gente... Viemos à noite, deitámos todos. De manhã levantámos. Estava tudo lá nos quartos, menos o João. Menos o João. E tínhamos as nossas motas todas chinadas. Todas. Uma facada. É. Em cada uma. Ah, faltava o João. A gente desconfiou do João. O João disse sempre que não foi. Chegámos à praia. Estava uma manta na praia, ele deitado na manta. Com uma meloa e com uma faca estrada. Ah. Eu assim. Eba. Não foi ele. Não. Se não foi tu. Ele diz que continuassem que não foi ele. Ele não se lembra que foi eles. Chegámos à praia. Uma manta. Uma manta do hotel. Do hotel. Jantava. Do quarto. Tremíamos nos quartos. Tremíamos. Descansávamos. Descansávamos na praia. Descansávamos um bocadinho. Descansávamos. Era giro. Isso é que eram férias. Pô. A gente foi uma vez à festa das pôles. Aquela idade não se dóna. Fomos uma vez à festa das espumas. Não fomos todos. Foram alguns. Só se viu Abelos sem vieram. A gente estava todos debaixo das pôles. Só Abelos que tinha a cabeça de fórica. Iguia maior. Era só festas de espuma a sério. Sim, sim. Cheguei a ir aqui umas que era pelo João. Só Abelos que tinha a cabeça de fórica. A gente ia à casa de banho nem via. Era só Abelos. A gente só via Abelos que tinha a cabeça de fórica. A gente todos debaixo. Depois tínhamos lá todos milhares. Depois de volta até casa. Pai, foi 15 dias quando fomos nós. Uma loucura. De morrer. Treinar isto é? Treinar. Mas houve jogadores que foram connosco que foram brancos e vieram brancos. Nem praia apanhada. O Emílio, o Vino. O peixe achava pouco de praia. O peixe era, peixe não. Praia não. E é de Nazaré. Pai, não tenho assim... Tens mais, João. Não tenho. Não tenho. Já falta pouco. Já falta pouco. E do Estoril, João. O Estoril... E do Guimarães. E do Farense. O Paco Força, uma vez, olha, fiz sete jogos para o Farense. E eu joguei pouco. Quando fomos jogar ao Julio Vicente, o Julio Vicente chegava com o Neves do lado direito e o Bill, acho que do lado esquerdo do sistema de três centrais. Que eles vêm. E eu, a ponta-esquerda, li o Paco e disse assim, olha, acompanhas o Neves e apoias o Elcinho. Aos 30 minutos saí e ele assim, bom trabalho. Pai, estou, acompanhei o Neves. Epá, mas o Neves não jogou. O Elcinho também não jogou nenhum. Acompanhas o Neves. Estás a ver? É só uma boa questão. Levei uma assobia dela com o secretário. O secretário era rápido, pá. Sim. Eu estava aí a três metros à frente e ele passou-me. Eu estou a assobia. Estás a falar nisso, epá. Mas isso lanche no futebol e está muito. Solta. Ei, esquecemos. Não, está quase. Tem tantas. É a última volta. Tantas. O que é que a gente tem mais? Do Brandão. Mais uma do Brandão. Quando eu cheguei a Vizela, como eu vos disse há bocado, o meu treinador foi o Amaral, que foi o meu colega também. E eu ao chegar até a Vizela, eu estive em três clubes até chegar a Vizela. Estive meio-dia no Juventude de Ébora. Fui para assinar, não fiquei. Depois fui aos Lusitanos de Samalão. A França. Manuel Oliveira, o treinador. Jogava ao Littes lá, acho que eu. Fui lá, 300 contos era o contrato. E ficava... Em Paris. Em Paris. Aconteceu uma gorjeta. Está bem. Mas ficava, olha, 300 contos e ficava em Paris. E o campo era 18 quilómetros. Eu disse, é bem, eu fico em Paris. Não acredito é que no primeiro mês cheguei lá ao campo. Certeza absoluta. É que era para não ficar. Veio para cá, onde é que vou preparar? Alcanena. Fiz um contrato com Alcanena. 80 contos por mês. Para Alcanena. Inscreve-me, vou para chegar para a taça. O homem tem-me e disse assim, é pá, dou de 50 contos para chegar para a taça. E o Vizela está interessado em mim. O Chico Nielo vai embora. E o Amaral quer me vir contratar. Reunimos ali em Alcanena. Chegou lá o presidente do Vizela. Agora não me recordo o nome do presidente. E passou um cheque, 800 contos. Eu numa semana, rendei o Alcanena, 800 contos. O homem quando recebeu o cheque lá do Alcanena disse assim, posso visitar? Pode, agora é que não. Só seis da tarde, mas amanhã pode. Mas amanhã pode, legal. 800 contos, chegaste a ver aqui uma semana? Maravilha. Bem, já cheguei lá acima ao norte. Um gajo aqui no sul, o futebol aqui no sul é muito mais suave. É Estóquio. Cheguei lá acima meinho, caneleiro em baixo. Eu de caneleiro em baixo e meinho. E vi lá dois colegas meus, um que era o Isaac e outro o Berto Machado. Eles no meinho davam grandes tesouras. E eu assim, olha, é isto. E o Isaac era assim, estás à moira? Levas mais, vais levar mais. Ia dentro do campo, depois se calhou o Isaac jogava do meu lado. Isto para resumir, só para acabar, cada vez que eu jogava à frente, médio esquerdo, ele fez a esquerda e ele passava para mim e eu quase não vinha atrás nunca. E ele chegava para mim e dizia assim, não vens atrás dele, até te como, como todo. Um gajo ganhava sangue. Só que ele ao falar aqui na orelha de um gajo, um gajo ganhava sangue até passava por o Isaac depois. O baixinho tinha um joelho preso por arames. Então ele passava por mim e eu tinha que trabalhar para ele. e ele disse, não vens atrás deles, até te como. Um gajo ganhava sangue e tinha que ir ali. Acho que era deixar. Vou fazer aqui um brinde. Muito bom. E agradecer ao João e ao Paulo estas duas semanas. Obrigado. Grandes histórias, grande ritmo. Esperemos você para a segunda volta. Dois bons programas neste nosso bar, a Sport TV, que mais uma vez vai fechar as suas portas. Fecha as portas durante uma semana, vamos reabri-las já na próxima semana com outros convidados. Já sabe, estamos na Sport TV+, e esta é a altura do Carlos Manuel dizer que eu é que pago. Não. Não. Deixa-me agradecer à WorkView, que é a empresa do Paulo, onde ele trabalha. O dispensado. O patrão dispensou. O nosso muito obrigado. E vou-te dizer, isso sou eu que vou pagar. Nós, Vitória de Suma, vinhamos do Norte. E passávamos numa discoteca famosa em Setúbal. Sim, depois do jogo. Pode dizer o nome. Uma discoteca famosa em Setúbal, que era a combate, não passa publicidade. Já não existe. Nós vínhamos e estávamos de chegar ao estádio para pegar os Carlos e ir tomar um copo à discoteca. Que era normal. Mas entre todos, ou a maior parte, os fregueses assílios da discoteca virávamos-nos para os outros e diziam assim, ah, a gente hoje não vai. Porquê? Está lá o Carlos Manuel. Agora pensa porquê. Agora pensa porquê. Era impossível ali. Não havia espaço para nós. Não havia espaço para nós. Nós era tomar o copo e ir embora. Não havia espaço para nós. É impossível. But isso é preciso. Não há absolutamente importância.